Música Estamos visitando o zoológico municipal Quinzinho de Barros, um patrimônio de Sorocaba e um dos espaços mais completos da América Latina. De terça a domingo, aqui é uma ótima sugestão de passeio não só para você como para toda a família. Quinzinho de Barros, o lugar mais animal da cidade. Música Está sendo muito bom porque está muito bem cuidado, os animais estão muito, a gente vê que é um lugar bem, reflete bem esse conceito novo de sustentabilidade, de tudo, né? Então está valendo muito a pena, eu com a minha filha, curtindo a minha filha. Música Venho sempre, é muito gostoso, é um passeio com a família, não tem nada melhor, né? Desde que ele era pequenininho, colocava no carrinho, vinha passar tarde com ele, ele dormia no carrinho, continue indo, ele crescendo e vendo os bichos em contato com a natureza, ele gosta muito. Música E a gente fez uma pesquisa, né? Dentro de todas as visitas importantes, o Quinzinho de Barros foi escolhido pela qualidade que hoje apresenta, né? Pela satisfação que traz para as crianças e o cuidado que está tendo aqui, então é muito bom essa medida. Música Música Música